Amigos, eu quero que você deixe seu comentário. Eu fui na mata. A menina foi tirar a pitonda. Aí, pipi, pipi. Acho que a cobra ia fazer um lanche desse bichinho aqui. Eu não sei se é um rato. É macho, olha. Olha os telecotecos dele aqui, olha. Então, nunca vi um bicho com o olho desse tamanho. Deixa aí nos comentários aí. Que bicho é esse aqui? Pra mim, isso aqui é um rato. Nunca vi um olho desse tamanho. Não, caçaco não. Olha só. Ei lá. Mas o que é bonito é a natureza. Eu vou devolver ele pra natureza. Aqui, pra mim. Foque aí. Foque a cara dele. Olha só. Ele tem uns dedos aqui, olha. Os pés daí, como é que é? Abaixo. A cara dele. Ó. Vou matar você não. Vou devolver agora. Que oi bonito, hein? Desse tamanho. Tem um oi quando tiver maior. Parece um farol de onda. Tá em ponto de... Ó. Tá em ponto de dar um golpe. Lá. Ninguém vai matar você não, rapaz. Olha. Tá com medo. Tá com medo.